Fala galera, eu sou o Caetano e esse aqui é o 77 Curiosidades. Caralho! Então pra começar, conta então já, pra começar, conta essa curiosidade aí. Você não vestiu contra os estudiantes, pegou a câmera, já assumiu o posto dos nossos videomakers aqui, como é que foi isso daí? Ah, eu peguei pra dar uma animada na galera, né? Aí lançaram uma música lá também, o funk, né? Aí a galera foi só dançar, comecei a filmar. E ficou bom, ficou bom que eu ouvi. E como você tá se sentindo no Corinthians, Caetano? Cara, muito feliz, depois de longos empréstimos aí, voltei graças a Deus aí, já tive a oportunidade de estrear, muito feliz aqui e espero que siga assim por muito tempo. E apesar de você ter chegado no fim do seu círculo de base aqui pro Corinthians, como é ser um filho do Terrão? Cara, eu fico muito feliz porque é um clube que ganhou tudo na base, então me sinto muito orgulhoso de estar vestindo essa camisa e de vestir na base também. E voltando no tempo, o que você gostava de fazer quando você era criança? Cara, a maioria das vezes eu ia jogar bola, aí às vezes ir pra praia, é que eu bordo no Rio, então ali era mais fácil pra mim ir pra praia. E como você começou a jogar bola mesmo mais sério? Cara, eu comecei com sete anos no futsal do Fluminense, aí fiquei nove anos pro Fluminense, aí depois eu passei pelo Vasco, um ano e meio, depois Botafogo e Corinthians. E você jogava algum outro esporte quando você era pequeno também ou não? Não, não. Na época da escola você era bom aluno? Mais ou menos. Então qual que era a sua matéria favorita? Cara, por incrível que pareça, matemática. E qual que era aquela que você detestava e a pior? História e ciência, aí era pegada. Prefere pizza ou hambúrguer? Pô, isso que é hambúrguer. E o que você não gosta de comer de jeito nenhum? Cara, berinjela, lá ele. Doce ou salgado? Ah, salgado ainda. Como bom carioca, é biscoito ou bolacha? Biscoito. Quem eram os seus maiores incentivadores pra seguir treinando no futebol? Cara, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram, sempre foram comigo, independente do lugar, se era futsal, se era campo, se era longe, se era perto, acho que eles são a minha maior inspiração até hoje. E na base você sempre jogou como zagueiro ou também jogou em alguma outra posição? Cara, eu já joguei de atacante. Só que era sub-13, eu acho que sub-11, eu era atacante, já fiz centroavante, já fiz ponta, aí eu fui crescendo, né? Aí fui ficando um pouquinho mais alto, aí fui pra trás. E como que seria o seu zagueiro ideal? Cara, Thiago Silva, assim, eu me inspiro muito nele. Até hoje, assim, ele jogando até a idade que ele tem em alto nível, então Thiago Silva pra mim é meu ídolo. Mudando de assunto, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Cara, jogar videogame. E que tipo de música você costuma ouvir? Pagode, pagode. O que não falta na sua playlist antes do jogo? Pagode também. Qual música você cantaria num karaokê? Pô, aí é foda. Aí me quebrou. Cara, tem uma que eu... Esqueci o nome, menos é mais canta. Eu não vou cantar, mas eu até esqueci o refrão pra poder falar. Caraca, aquela que ele fica o maior tempão. Sabe, é... Todo mundo sabe essa, velho. O cara que ele fica, é... Não sei o que... Aí volta. Sabe, por causa do... Cara... Tá filmando, né? Ah... Amor será que vai ser sempre assim com você. Aí, valeu. Falinha só. E qual foi o melhor show que você já foi? Cara, foi do Ferrugem. Ferrugem. Cara, é muito bom. Falando em música, você também curte o Passinha, né? Ah, tudo isso, né? Tá legal, a gente tem que saber alguma coisa. Aqui do elenco, quem é o que mais quebra nas dancinhas? Cara, tinha um... O Murilo quebrou. Aquele dia que eu filmei lá no... Que filmou lá, a gente lá no Vichar, ele quebrou. Mas... Cara, tem o Bidu. Putz! Bidu não dá, não. Baibau, Baibau. Vai aparecer! Prefere filme ou série? Filme, filme. E qual é o seu filme preferido? Cara, tem vários aqui, mas o que eu lembro de cabeça é Os Vingadores lá, Ultimato. Você gosta de acordar cedo ou tarde? Ah, tarde, né? Gosta de ler livros? Não, já li, mas hoje em dia não. Quem é seu ídolo no futebol? Thiago Silva. E na vida? Ah, meu pai. Se não fosse jogador de futebol, o que você seria? Cara, eu sei... Não sei, ia tentar outro esporte a mim, mas... É difícil falar isso. Na TV, você gosta de assistir a algum outro esporte? Cara, eu gosto de Fórmula 1 e de NFL. E que piloto você torce na Fórmula 1? Cara, eu gosto de o George Russell e do Hamilton. E na NFL, algum time? É, o 49ers. Qual a importância pra você ter passado por alguns outros clubes por empréstimo antes de retornar agora pro Timão? Cara, acho que foi uma experiência boa, tanto de jogar a Série B também, acho que um campeonato muito disputado ali, muito aguerrido. Então, acho que foi muito bom pra mim. Não vou falar que precisava, mas foi importante esse empréstimo pra mim, pra voltar bem. Foi uma cabeça boa também e ter mais experiência. Qual foi o melhor jogador que você já jogou junto? Pô, tem vários aí. Tem o Renato, tem o Fábio, tem o Gil, tem vários aí. Todo mundo aqui dele, é o Cássio aí. É complicado. E o melhor que você já enfrentou? Que eu enfrentei? Ai, cara. Deixa eu ver. Tem o Arrascaeta, tem o Pedro também do Flamengo, centrava muito difícil de marcar ali. Ah, tem vários aí. O que é mais difícil? Jogar contra o atacante rápido ou aqueles que são mais fortes, brigadores? Cara, acho que o atacante rápido, porque é chato você ficar correndo atrás dele ali, movimentação assim, aí às vezes cansa a gente, mas a gente tem que ir até o final. E quem são os caras mais resenha do elenco? Pô, tem o Miguel aí, tem o Fábio, pô, tem o Maico também, tem a galera boa de resenha. O Wesley. Você coleciona alguma coisa? Cara, não. Eu creio que pareça não. Nas suas trocas de camisa com outros jogadores de outros times, qual é a que você acha que vale mais, que você guardou? Cara, tem a do... Eu não tenho a do pessoal aí, né, do Renato, que eu com vergonha de pedir, né, mas um dia eu vou pedir. Mas tem a do... O que eu peguei tem a do Davi Luiz. E você gosta de carros? Gosto, gosto. Prefere esportivos ou SUV? Cara, pra dirigir, eu gosto de SUV, que eu tô com um ali que é mais esportivo e não sei, não foi muito comigo não. Você se considera um cara religioso? Sim, sim, bastante. Fala algum outro idioma? Cara, eu tento em inglês ali. É... Quantas tatuagens você tem? Putz, fiz mais aí, não lembro agora. Deve ter umas 20. Tem alguma que você gosta mais? Tem essa aqui que eu fiz com a minha mãe. Boa. Ela sempre fala pra mim aí, sempre me deixa sorte antes do jogo e ela sempre deixa essa palavra no final. No WhatsApp, você prefere áudio ou mensagem de texto? Ah, mensagem, áudio... Não é legal. Dá uma condom muito longa, assim... E qual é o emoji que você mais usa? Dá risada, dá risada. Qual é o fundo de tela do seu celular? Sou eu e minha namorada. Falando em celular, você já baixou o Universo SCP? Já, já baixei galera, então confere lá todas as novidades do Timão. Qual a sua altura? 1,83 se não me engano. Prefere chuteira colorida ou clássica preta? Ah, pra mim tanto faz, o importante é jogar ali com ela e já era. E qual é a sua cor favorita? Cara, eu uso muito preto, acho que é preto. Se considera um cara introvertido ou extrovertido? Extrovertido. E por que você não gosta de dar entrevista sendo um cara extrovertido? Ah, eu vejo essa câmera aqui, o tamanho da câmera aqui, já fico vermelho um pouquinho. O que te deixa feliz, Caetano? Cara, muita coisa, estar aqui, estar com a minha família, estar com meus amigos, acho que é o mais importante assim, só estar com eles e a gente já fica num ambiente leve e feliz. Você tem alguma superstição antes do jogo? Cara, tem, tem, eu tenho que amarrar a esteira, primeiro o pé esquerdo, depois o direito, eu boto o meio esquerdo, depois o direito, tem que deixar a altura certa da canela ali, da tatuagem, tem muita coisa, tem pra descer do olho, eu espero tanto de pessoas, eu não vou ficar falando, mas eu tenho muita coisa aí. Qual foi o melhor estádio que você já jogou, além da Neoquímica Arena? Ah, no Maracanã, assim, por ser histórico também, por tantos jogadores bons passarem lá também, acho que o Maracanã. E qual você ainda sonha em jogar? Na ala Bomboneira. O que você gosta de fazer nas concentrações? Já joguei. Você tem animais de estimação? Tem, tem um cachorro. Como que chama? Joaquim, aniversário dele amanhã, junto. Pra onde você pretende ir nas suas próximas férias? Cara, eu vou pra Holanda. Que cidade você ainda sonha em conhecer? Cara, eu queria muito conhecer Barcelona. Prefere lugares quentes ou frios? Frios. E qual o destino mais incrível que você já visitou? Acho que foi a Holanda, eu curti bastante lá, Califórnia também eu fui, mas Holanda sim, o clima lá é legal, o ambiente é bem legal também. Você sabe cozinhar? Caramba, o arroz e o feijão ali, a gente sabe fazer, só. E tem alguma especialidade ou não? Cara, tem a carne, o churrasco, o sabor do churrasco. Falando do churrasco, você prefere a carne bem passada, ao ponto ou mal passada? Aquela mal passada, pau e pota. Você gosta de jogar, ah, você já falou que gosta de jogar videogame. Que tipo de jogo que você gosta de jogar? Jogo de tiro e de corrida, para rolar oco. E o que é o futebol para você? Cara, é a minha profissão, né? Onde eu tenho que trabalhar o máximo possível para estar ajudando a minha família também, por fora, e para atingir meus sonhos também que eu tenho dentro dele. E por que você escolheu o Corinthians? É, o clube grande, né? Onde eu, quando eu cheguei na base, quando o treinador me chamou, que era do Botafogo Barroca, eu não pensei duas vezes em vir para cá. Pelo tamanho do clube também, pela torcida. E acho isso muito incrível e estou muito feliz aqui. E a fiel torcida? Ah, nem tem o que falar, né? Lota todo jogo, ajuda a gente todo jogo, então é maravilhoso também. E qual é o seu banto preferido no timão, o branco ou o preto? Ah, o preto. O que você sonha em conquistar com a camisa do timão? Ah, Libertadores, Mundial e agora Sul-Americano. E o que você sonha para a sua carreira? Cara, jogar em alto nível na Europa, chegar à seleção brasileira. Acho que esse aí é um dos meus maiores sonhos também. E gostou de participar dos 77 Curiosidades? Gostei. Quem que deve ser o próximo jogador convidado? Ah, eu que escolho? Pode ser, vamos tentar, vamos ver. Deixa eu ver... O Yuri já foi? E o Yuri não fez, né, Yuri? Yuri Alberto. Pode mandar então um recado agora para a fiel? Claro, queria agradecer todo o carinho da fiel aí, que tem comigo nos jogos, nas redes sociais. Pode ter certeza que não vai faltar entrega. E é nóis. Tamo junto. Deixa eu só me dar uma palhinha, né? Ah, pode. Fala, galera, esse aqui é o Caetano. Não, eu sou o Caetano. Não precisa falar, esse aqui é o Caetano. Tá vendo? Ainda bem que eu... Vai falar a terceira pessoa de você. Esse aqui é o Caetano, aí eu venho. Doe se esmolho, mano. Eu acho isso. Tchau.